O Mestre de Forja trabalha através de um instrumento. Essa deve ser a pior justificativa para um homem segurando o seu pênis que eu já ouvi na vida. E olha que eu tenho 200 anos de idade. Mestre de Forja é o que eu sou. E a mágica precisa ser concentrada através de um instrumento, como o ar atravessando uma flauta. Isso não está ficando melhor para o seu lado. Eu preciso do maldito martelo. Assim melhorou? Então use o maldito martelo. Você pode parar. Ele precisa ser feito do zero, de uma forma muito particular. Como uma flauta sem furos. Certo. Então quando você coloca na boca, não sai nada? Santo Deus, mulher. Todos usamos coisas diferentes. Isaac, usava uma faca. Você sabe o que eu vou dizer. Trabalhe mais rápido. Sim. Mas precisa ficar perfeito. Ou não vai sair nada pela cabeça. Você é nojento.